A Câmara Municipal de São Miguel entregou hoje habitações construídas de raiz a duas famílias carenciadas daquele município do interior da Ilha de Santiago. A entrega das duas moradias em Veneza e Monte Pousada acontece no quadro da política da autarquia em reduzir a pobreza extrema naquele concelho. O ato da entrega das chaves das duas moradias construídas de raiz pela Câmara Municipal de São Miguel foi presidido pelo idil micaelense Hermenio Fernandes, que afirmou que com esta ação a idealidade pretende apoiar as famílias que apresentam situações de vulnerabilidade em matéria de habitação. Não se achou satisfeito e é com aquele espírito ali que na 2024 mais famílias micaelenses também beneficia da política municipal de habitação de Câmara Municipal de São Miguel. Hoje essa família está com três quartos e tem essa casa de banho, tem essa sala, tem essa cozinha, tem um espaço condigno, não quer garantir segurança habitacional, não quer garantir mais dignidade e tudo que as casas que não tem de ver nele tem que ter casa de banho, não tem que deixar com casa de banho, não tem que deixar com água e eletricidade porque não me crê de facto, elimina a pobreza extrema. Essa família ali hoje já é que se tem na pobreza extrema, como hoje já tem um caso, tem uma habitação, tem acesso a eletricidade, tem acesso a água e graças a Deus vive com mais dignidade. Um gesto que beneficiou duas famílias de São Miguel, uma da localidade de Vinesa e a outra de Monte Pousada, que habitavam em condições de vulnerabilidade e que agora vêm as suas casas reconstruídas de raiz. A minha casa ali já não dá um grande apoio, já não geram sabe, só para nós nunca pôr de convocar, já não fica direito, me vira com saúde, souro cuzeiro, que tá pá, muito obrigada, que tá pá, eu sonho até que tá pá, já fica contente com isso. A mim perdeu o pai com isso há seis anos, minha mãe com vinte e tal, não queria com minha irmã, não perdeu minha vista, a mim continua com o meu trabalho, não continua, onde estará, a mim caçam capô e fóssego, para o meu material está caro, a mim é servente, vendedor de peixe, a mim ainda ganha pouco, comerá caro, hoje a gente está contente, sim, aquele presidente lhe adoram e parabéns. De realçar que a construção das duas moradias custaram a idealidade por volta de 2.300 contos.